Oi, meu nome é Amanda, Amanda Tinkles, 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 e hoje eu vou fazer um teste para poder saber qual que é a sua personalidade, mas antes da gente começar o teste eu preciso que você seja 100% sincero nas respostas, ok? Vamos falar mais algumas perguntas. Você tem dificuldade em expressar seus sentimentos? O seu humor costuma mudar muito durante o dia? Você costuma ter inveja dos outros? Você tem dificuldade em seguir altinas? Você se sente inseguro? Ok, muito bem, muito bem, muito bem. Agora eu quero que você conte quantos testes tem aqui, vezes 2, muito bem, muito bem, muito bem. Quantos testes tem aqui, mais 7, muito bem, muito bem, muito bem. Agora eu vou fazer um teste de concentração com você, eu preciso que você foque no uso, mas eu vou te dar muitas extrações, ok? Foga, foca no uso, foca no uso, foca no tiro do dedo. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Agora se você tivesse que escolher entre esses dois animais, qual você seria? Uhum, ótimo. Agora eu vou te mostrar duas figuras, eu preciso que você me diga o que você vê e o que você sente. Lembrando que não tem resposta certa e nem resposta errada, tá? E aqui, aqui, aqui. Agora essa daqui. Aqui, 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 aqui. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Bom, o diagnóstico aqui é sua personalidade, é...